Tem Tetris! Vai tomar! Falei! Pega e abita! Fala! 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 Cadê Riel? Cadê Riel? Fala! 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 Keydrop! O novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou! Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você! O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir em busca da sua skin dos sonhos! Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito! É melhor jogar tipo round round, mano! Vai começar ganhando faca, mano! 100% Aqui é morto, tá morto! Comece o jogo! Comece o jogo, Kevin! Toma assim! Vamo ver, Itaf! Caverna passou! Entrou 2 caverna! É tudo aqui, mano! É aqui, é aqui, é aqui! Cabecinha comeu! Falácio lá! Falácio jungle 2! Em cima da areia! 5-4! 5-4! Não precisa falar no chat, no game! Bombe! Bombe! Default, é! Vai, vai! Default! 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 2 Default! Nilba! 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 Tá, tira a cara! Calma! Passou Tetris um e outro Nilba! Gravando Tetris! Tá Nilba! 1-5! 1-5! 1-5! 1-5! 1-5! Tô sem bala, tô sem bala! Tô sem bala! Abre ela, que cabeça! Pensei que vocês iam abrir! É um Tetris! E um Nilba! Nossa! Nossa! Cetei default. Vai ter que trocar a pista. Cetei default. Tem um carroça. Tetris, Tetris, Tetris. Comeu. Teste, teste, teste. Tem nada a ver, eu acho, velho. Morri. Tô lá, tô dentro de fora. Tem esquina, vai entrar a liga. Vai entrar a liga, ninguém B. Porto B. Coloque. Toma o porto, tá? Tomou tiro. Porta, porta, porta! Esse aí foi o que tomou tiro. Moleque, como que ele veio em vez de subir? Colete. Foi pra esquerda. Esquerda Sul. Tá morto, né, esquerda? Tá morto, né, esquerda? Esquerda perto da porta ou aí no... Que isso, gente? Matei você, certeza. Alô, você me matou. Três, três. Não, John, George. Ah, não. Tetris, Tetris. Mais um Tetris. Caverna, caverna, caverna. Caverna, caverna, caverna. Caverna, caverna, caverna. Volto, volto, volto. Confia. Confia, liga. Calma, calma. Tá lá. Tá lá. Na hora que eu virei a mira. Aonde, cê, velho? B, 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 B. B, B, caio, van. Voltou respawn, tá aí no B. Foi no B. Foi no B. Foi no B. Fora esse tapete. Fora esse tapete. Tapete. Fora esse tapete. Tapete. Vai vir dois tapetes, cara. Já caiu. Aqui no último vai ter tapete. Eu pego a K lá. No B. Tem quatro de vocês. L, 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 L. Acabou. Já passou? Tá na esquerda? Não. Tá aí. Não, não passou, não. Não passou, não passou, não passou. Cadê a cara? Mano, we. Ah, velho. Que saco. Ele morre. Boa, caralho. Boa. Routrina eles. É, tinha um caverno de AWP. Esse aqui é a, guys. Esse aqui é a, esse aqui é a. Não tem palácio. Tem uma caverna. É só caverna. A palácio é meu. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Oitro tetris. É, ratos. Dois tetris. Dois tetris. Dois tetris. Dois tetris. Dois tetris. Dois tetris. Tem três cavernas. Três cavernas. Ai meu deus. Dois bombas. Dois bombas. Dois bombas. Dois bombas. Vem da liga, vem da liga. Tá alinhado, tá alinhado. É um tiro, né? É um tiro, né? É um tiro, né? Cabecinha, cabecinha. Chama, Kevinho! Mais um. Lado direito é cavalo. A roça. Tem tetris. Desce. Vai tomar! Pudei... Pega e abrir, tá? Mom doido! O luguinho! Tinha cavernas. Tua? Tava... Tava a meia. O laço, o último. Tava a meia, ó. Tó. Cotei na cadeira, cadeira, cadeira. Cavernas, cavernas, cavernas. Banco, banco, banco e rato Mais um Pode ter ido o rato ou tá marcando o cozinho Ah, cê tá louco, mano O cara é de costas, de OHS De costas Não deixa ele voltar a TV Não Mano, talvez você passou o Tetris já, mano Não, tá dentro da caverna Té atrizão, tô atrizão Deixa eu te ajudar pra você voltar Deixa eu passar pra você ver quem tava no rato Carroça, carroça Rato, rato, rato O cara vem e liga Tem B, tem B Caiu, caiu o bomb Caiu, caiu o bomb Colangar as costas Só as costas, PH Esquerda Comeu, alguém vem em cima Tá Forrest, Forrest Dedo Forrest Carregando, carregando Forrest Menos 80 Na esquerda, na esquerda Eu ia abrir, mas tá todo mundo vindo correndo Eu não escuto Tá, gente, eu vou arreguer essa Tá na Nilba Acabei de explotar a cabeça, Nilba Nilba, né Aquela miradinha ali, Luquim Aqui? A caixa da liga dá pra você subir pra ele Ah, é, na verdade Vou conseguir ter Vou conseguir ver Tô Tem um AWP, tem um AWP, tem um AWP na cozinha Tem um AWP que tá fazendo e mirando você Mais outro, mais outro Mais outro, mais outro Tô aqui, tô aqui Pode abrir, pode abrir Tem um Rato, tem um Rato Tô seguindo Eu não consigo ver com o AB, time Tem um Rato Eu vou avançar aqui, já que vocês estão varando Recuo, recuo Carraça Basta do meio pra liga Basta do meio pra liga Tem dois meis Deixa eu vim, deixa eu vim Pode passar ele, mano Tô aqui, tô aqui, Luan Marca no carroço Carroço aí Bão gara B, bão gara B Tem quatro botões Quanto mei? Tape de, tape de B, tape de B É isso Eu acho que olha, olha lá na esquerda Passou Tá morto, tá embaixo da janela morto Ele não sabe que cê tá na janela Se você for de pista, cê mata ele Ele não passou ainda, mano Olha lá Mano, é zack A, velho Pode rodar, velho Vou CT contigo Tenho meio, tenho meio Dá um pé, dá um pé Pela direita, é pela direita Fiz que ideia Eu não sei dar o pé dessa porra Aí Carro, caro, caro, onde ele tá? Acho que diabo, acho que diabo Acho que diabo Uma da areia Tem um cabeça, tem um cabeça Cabecião Comecei, comecei, comecei Pega ele do lado, forte Ligação Ligação, estarei pro cabeça Passou pro fogo Ligou C4 Default Muitos meios, muitos meios Mada caverna Caverna morta Locaram uma B aqui Tem ele, tem ele, vai passar ele Tem caverna Passa ele, mano Ele é meu, mano Para os caverna Caverna não, para os carroça Carroça e liga, carroça e liga Ele é o meu pé aqui na B, velho Liga em tudo 2-6, 2-6 T4 com o verde, T4 com o verde Tá, eu rodo pra onde? Fala pra onde eu rodo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nice Eu vou olhar rato, eu vou olhar rato Focaram Tem caverna morto Menos 90 Só tem ele, só ele e caverna 4B É dele, só tem ele e caverna Menos 90 Tá no tapete, tá no tapete Vamos tapete Vou atuar Vou atuar, matou o van, matou o van É, ulti, tá à costas Matou o van Não entrega, rapaziada Vai pra onde? Ficou? Lugin, pode cravar o... Isso, crava aí que eu vou dar uma olhada aqui no mercado Ele vai vir pela porta do mercado É, ele pode vir pela B também Ele vai vir pela B também Tem 4,5 e morri, mano Tomei Abriu Abriu 2 Mais outro Carroça Carroça Passou pra torneira Passou pra torneira e tá indo meio Tá indo meio, verde Na liga, time Porto boa Cuidado que pode ter B Eu morri B, pode ter caído B E o ultimo B agora Bom, 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 bom Tem 4 daí, mano Crava, crava de AWP aí, Luco Acabou Ele pode pegar AWP Vai pro Lavan agora A-C4 ficou, gente Eu vou pegar o M Tá no bloco Como se fala? Tô lá em cima, time Corta o mercado Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Saiu, sai o forte Saiu, sai o forte Saiu, sai o forte Caralho Cuidado, cuidado Cadê o comando? Cadê o comando? Porra Banco, gente Banco Entra Tem fogo Ah, mano Caixa de fogo De bom Django Tô medo do Django Caixa de fogo Django 2x1 Comi embaixo da cabecinha Comi embaixo da cabecinha Banco Tranquilo Vou deixar você jogar Depois eu jogo Mas nem vou aparecer Tô aí, porra Ele passa em É você Você que joga A-C4 Terrorist's Waste Vou ver o Bang L Bang L Bang L Bang L Caixa de fogo Peguei Boa Tem ele na esboca Para, vamos Entra a liga Vamos chonga Vamos chonga Smoke out 2 Mercado 2 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 3 Mercado Não dá Não dá, mano Tá, faz o seguinte 2 Mercado 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 1 Mercado 2 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 Mercado e a janela e a rotação do e o tapete avançado de álcool sabia eu tô sentindo a torna muito tirador aprendi ele prendi como muito tiro já e um sombra pode comer velho mas mais um de ângulo não tem janela tem dois comigo e o rato liga o rato liga janela 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 foi de anglo de anglo e cabecinha eu tô pronto aonde que eu tiver que falar tio fala mano já né como é o ct como é o ct joga fechado você esquece na frente do fogo e e aí 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 batei bom agora bora 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 ele é um mês e ele tinha agora o jogo de janela não tem caixa de fogo A gente tem o L, não tá do com o L Ah essa mina eu sei não Pegou a cabeça e o... deixa o negócio da cabecinha É não Faz o Joggle, joggle Tem o banco por cima da liga, vou colocar por cima da liga Tem L, tem L CT, tem CT Caverna, caverna, caverna no show mano Ele recou, eu meio caverna, caverna e mercado Ele de alpe, ele de alpe Ele de alpe, ele de alpe Ele de alpe, ele de alpe Gai e mata ele, gai e mata Gango verde, gango Gai e caverna, mata o caralho Boa Direto pra lá, deixa eu virar do bar Mercado É o que? Ah, palacio, palacio Ah, vali a faca aí Último Mercado Mua, caralho Fogo Fogo Tiago, Tiago O que que você tem acho? Quatro, mano Fogo louco, mano Fogo Qual é o seu pobre, Luke? L e um G Cabeçou Cabeçinha, cabeçinho Cabeçou, cabeçou Fogo Fogo Tato Comudaria, embaixo Tato Tem 3, tem 3 Nossa Tem 4, né? Foi Tá à minha Ah, vai passar nessa mesa Da sua vez Ali... Abriu Na direita da janela. Ele avançou. Ele, ele. Ele é alto. Alp. Oi. Moscou, acho de alta. Boa. Horrível. Só maroto agora. Só marca, só marca, time. Eles vão errar. Um Diogo no CT. CT, CT, CT. CT no Boltz, time. O fogo. Pode ter passado já. Cuidado aí, o que? Tama do Boltz, mano. Tô aberto pra todo mundo, pai. Aí é foda. Onde tava o outro? X-8. Só tem ele, só sabe a posição dele. C-4, cabelo. Não sabe do C-4? Sabe, sabe. Tama do Boltz. Tama do Boltz. Tem um cabeça. Consegue. Boa. Vai ter CT. Deixa eu passar, deixa eu passar. Tem um liga. Dentro da liga, dentro da liga. Deixa ele passar. Nossa. O Boltz. Tica ele. LTT. Toma, mano. Toma, mano. Porta aí do Moscow Jungle, tá? 15S. 13. Morto, morto. Morto, morto. Morto, morto. Morto, morto. Espera o DC Rato. Vamos tentar trabalhar, guys. Ah, eu vou passar ele. Passa ele. Passa ele. Passa ele. Passa ele. Passa ele. Passa ele. L, janela. L, janela. Verde. Torno, torno, roto. Torno, roto. L, janela. A gente ficou morto. Tem L, jungle agora. E tem um na B. É um na A só, guys. L, avançado. L, avançado. L, avançado e um na B. Boa. Janela. Vem, vem. Vem aqui, A, L. Volta, volta, volta. Luguin, dá o P aqui, ó. Volta aqui, vem aqui, A. Tem L, tinha jungle. É perto. Tá, direita da janela. Mano. Tá na vida, meu Deus do céu. Liga, liga, liga. CT, 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 liga. Cabecinha. Liga a cabecinha. Se esconde a smoke, pai. Vai vir aí mesmo. Ai, meu Deus. O que eu falo? E aí, mano. E aí, e aí.